O Céu Luz 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 Uma louca de amor me chama do céu E quando está de mim, leva-me ao coração Você é o fogo, eu sou o roxão Você é a luz, era a estrala e no ar Maia da saúde, na hora da hora da hora da hora da hora Você é assim, que nunca me não Quando estou louca, me peço na boca, me ama no céu Quando estou louca, me peço na boca, me ama no céu Quando estou louca, me peço na boca, me ama no céu Quando estou louca, me peço na boca, me ama no céu Legenda Adriana Zanotto